Estou aqui para fazer uma proposta para você. Dirija um dos nossos carros. Faça um test-drive. Depois, se você decidir comprar um carro de outra marca, a Ford paga 100 reais para você. Se você optar por um Ford, que é o que vai acontecer na minha opinião, além dos 100 reais, você ganha o verdadeiro prazer de ter um excelente carro. Faça um test-drive em um dos nossos distribuidores e deixe um Ford surpreender você.